Hey, what's up guys? E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4D, a.k.a. eu Sadako E hoje eu estou aqui para falar sobre esse bendito carimbo que os japoneses utilizam no lugar da assinatura Também chamado como Inkan ou Hanko Se você me segue no Instagram, você provavelmente deve ter visto um post que eu fiz mostrando esse bendito aqui Essa coisinha bonitinha Você viu que eu fiz o meu Hanko, também conhecido como Inkan E esse aqui é um cariminho que todos os japoneses têm, tá? E ele é utilizado no lugar da assinatura deles Olha só que coisinha bacana, né? E obviamente milhares de perguntas surgiram em relação a isso Como, por exemplo, Erika Se roubarem esse carimbo aqui, as pessoas podem se passar por você Se roubarem esse carimbo, as pessoas podem simplesmente limpar sua conta bancária E coisas do tipo, sabe? E aí eu decidi fazer esse vídeo para tentar explicar um pouquinho melhor para vocês Como é que funciona esse sistema de carimbo aqui no Japão E qual é realmente o valor desse carimbo para um japonês, beleza? Outra coisa que me perguntaram também é se eu podia carimbar para mostrar para ver como é que ele é Eu falei que não, porque eu pretendo utilizar esse aqui para coisas oficiais aqui no Japão Então ninguém sai mostrando como é que você assina assim na internet Porque se alguém quiser falsificar essa assinatura e fazer o seu nome, pode ser feito Então a mesma coisa acontece com esse carimbo Tem uma amiga minha que falou assim Ah, mas eu conheço uma senhora que ela carimba para todo mundo Todos os clientes dela lá da loja dela Provavelmente esse carimbo que essa senhora está carimbando para todo mundo Esse rancor que ela está utilizando não é o oficial dela, tá? Isso se ela tiver um oficial, tá bom? Então assim, eu não vou mostrar o meu oficial para vocês Eu mostro a capinha, eu mostro que ele é todo cheio de firulinha Mas eu não vou mostrar como é que é o carimbo, beleza? Então vamos lá, vamos lá Antes de mais nada, né? Como é que chama esse negócio mesmo que eu falei muito rápido, vou falar de novo Só chama de rancor ou encanto, tá? Um significa realmente o carimbo, o outro significa a tinta Eu não sei exatamente qual que é qual, mas se você falar um ou outro Os japas vão entender, beleza? Ele existe, na verdade, de vários tamanhos, vários formatos Mas eu fiz isso aqui porque ele é todo cheio de frufruzinho Que bonitinho Mas e aí, Erika? Você fez esse rancor e aí já está te representando? Não, não é bem assim que funciona, tá? Assim como a gente no Brasil tem o sistema da assinatura, né? E essa assinatura, ela só começa a realmente valer Quando você vai lá, tira o seu RG e você assina O rancor também, não é só porque eu fiz um rancor Que agora ele já me representa, é isso Se eu perder, eu tô fuda Não é bem assim Eu tenho que ir na prefeitura e registrá-lo Se eu quiser que ele tenha algum valor realmente oficial Entendeu? Então não é tão simples assim como vocês Algumas pessoas estavam pensando, né? E com esse rancor, né? Registrado na prefeitura, por exemplo Você pode assinar contratos como Comprar uma casa, quando você vai comprar um carro Ou quando você vai entrar no apartamento Ou coisa assim, você pode avisar porque você vai estar representando você Muita gente também vem perguntando assim Ah, mas não é meio perigoso você confiar tanto num carimbo? Porque, sei lá, assinatura Eu sei assinar meu nome, né? Não tem como roubarem isso de mim Podem tentar falsificar a minha assinatura Mas roubar a minha assinatura não tem como Porque eu posso escrever sempre Mas se roubarem meu carimbo Eu não vou ter mais como carimbar E aí, como é que acontece, né? Isso é realmente um risco Muito, muito, né? Plausível E é por isso que os japas, na verdade Eles não têm somente um rancor Eles possuem pelo menos dois E é por isso que eu tenho dois aqui, tá? Um, eles utilizam pra coisas realmente oficiais Que é o chamado de jitsu-in Esse jitsu-in O kandijitsu, na verdade, é tipo de verdadeiro O real Então esse é o... O rancor pra valer Entendeu? É o bendito pra valer E esse daí é registrado na prefeitura Junto com todos os registros lá O negócio é bem sério Então eles fazem um específico pra isso Isso aí você manda fazer por encomenda Tipo, ele é feito especificamente para você Por um artesão Mesmo que tenha uma outra pessoa Com o mesmo nome e sobrenome É muito difícil que ela vai ter o mesmo carimbo Mesmo que seja o mesmo artesão Fazendo pra duas pessoas Com os mesmos nomes e sobrenomes Como ele faz à mão Vai ser diferente Assim como a gente Mesmo que você conheça outra pessoa Com o mesmo nome e sobrenome A forma como ela assina Vai ser diferente da forma como você assina Entendeu? A mesma coisa acontece com o rancor Por isso que eles mandam fazer Pra fazer o jitsu-in Eles mandam fazer o rancor Outro tipo de rancor que eles utilizam também aqui É o chamado ginko-in Esse ginko é de banco, né? Eles fazem também Normalmente os japas também fazem Um carimbo específico pro banco Por quê? Bom, você pensa que o jitsu-in Ele é um carimbo Extremamente importante Porque a gente representa Quanto menos você carimbar Menores são as chances De alguém conseguir copiar Então É bom tentar dar uma separada Você faz um pro jitsu-in E o outro você faz pro ginko-in Entendeu? E aí você tendo dois carimbos Você sabe qual que é qual Mas se alguém roubar esse carimbo Como é que a pessoa vai saber Se esse é o jitsu-in ou o ginko-in Entendeu? Aí você começa a dar uma dificultada Aí nas coisas Entendeu? Então ginko-in também Eles mandam fazer Tá? E é a mesma história do jitsu-in Muito difícil E provavelmente seu jitsu-in E seu ginko-in Vão ser diferentes Provavelmente não Certeza eles vão ser diferentes também E aí tem um terceiro tipo de rancor Que isso daí Os japas tem ou não tem Depende, sabe? Que eles chamam de matome-in Matome é tipo assim Um wrap-up Assim Um Um apagado Pra tudo Todo o resto A gente usa esse rancor E aí esse daí Na verdade São pra coisas mais triviais Por exemplo Você assinar A entrega da Amazon Sabe? Os estrangeiros Normalmente assinam E eles não checam Se você é você Você escreve qualquer coisa E acabou E a mesma coisa Que acontece Se você for utilizar Uma matome-in Tipo Se é ou não é Só pra dizer Que você fez alguma coisa Esse aqui Eu comprei Na lojinha de Hia Kuen Tá? Aqui eu vou mostrar Porque esse aqui Por ser vendido Em loja de Hia Kuen De 100 ienes É provável É provável que outras pessoas Tenham exatamente igual Porque isso aqui É feito em massa Sabe? Então Isso aqui é utilizado Pra esses propósitos Bem triviais Assim, sabe? Ah, eu quero escrever Uma cartinha E colocar meu nome No final Pum Você coloca esse negócio Aqui, entendeu? Isso aqui foi 100 ienes Baratinho Na verdade, 108 Né? Porque Vocês somam as taxas Então Isso aí é uma matome-in Então Normalmente Os japas vão ter pelo menos Dois, né? Pelo menos um jitsu-in E uma matome-in E esse jitsu-in Pode ou não valer Como um ginko-in, né? Agora a Erika me diz Esses que vocês mandam fazer Quanto que custa, né? Porque esse negócio É feito, né? Sobre encomenda E tal, né? A gente fica meio Meio preocupado Então Preços Eles variam muito, tá? Você pode pagar Desde muito baratinho Até muito, muito caro Eu paguei 3.500 Mais ou menos 3.500 ienes Mais ou menos Pra fazer esse bichinho aqui, ó E ele é cheio Dessas firulinhas aqui Que bonitinho Mas Dependendo Você pode pagar até 20.000 30.000 ienes Se você quiser É porque Esse aqui, por exemplo O meu Ele é feito de acrílico Mas Se fosse pra eu ficar Tipo Viver minha vida inteira Aqui Eu provavelmente Escolheria Um material Um pouquinho Mais resistente Que o acrílico E aí Vai ser muito mais caro Entendeu? O que eu só Realmente peço Pra vocês prestarem atenção Se vocês forem fazer Algum Algum rancor Mais, né Cheio de Mais Fortinho É ver se não É marfim, tá? Porque tem lojas Aqui no Japão Apesar de ser proibido Já Tem lojas aqui no Japão Que ainda fazem Feito de marfim Os animais Não tem culpa Se você não consegue Se você quer Que é um carimbo Ou não, tá? Tá bom? Então Toma cuidado com isso O que vai nesse carimbo, né? Como eu disse Ele vale como a sua assinatura Então Normalmente vai ter seu nome nele, né? Os japas utilizam O nome e o sobrenome É só o sobrenome É só o nome É só uma combinação de caracteres Que tá no nome, entendeu? E eu, no caso, né? Se eu mostrar aqui pra vocês O meu Matome-in Ele tá escrito Shimomoto, tá? Que é o Candi Do meu nome Do meu sobrenome Mas Se por acaso Você, né Eu sou um estrangeiro Não tem um candi, Erika E aí, como é que eu faço? Só pra esclarecer Eu também sou estrangeiro Aqui no Japão, tá? A minha nacionalidade É brasileira O motivo De eu ter os candis Do meu sobrenome É porque o meu pai É japonês, entendeu? Então, só pra deixar claro Isso daí, né Primeiro vai ser difícil Você achar uma Tome-in Porque normalmente Esses aqui Eles são feitos Com os nomes mais comuns Sobrenomes mais comuns Aqui do Japão Então não vai ter um Soares Não vai ter um Souza Não vai ter essas coisas Por exemplo E daí Provavelmente Você vai ter que fazer um E ao fazer um Você pode colocar Seu katakana Que é o O alfabeto Utilizado pra escrever Palavras estrangeiras Aqui no Japão Ou Você pode Usar o seu Ate-di Ate-di é tipo São candis Que quando lidos juntos Soam como o seu nome Tá? Tem muitas lojas de rancor Na verdade Que oferecem esse serviço Pra estrangeiros Agora Se você quiser fazer Esse rancor Com o seu Ate-di Ou seu katakana Realmente valer Como o seu nome Até no meu caso Se eu quiser fazer Isso aqui Valer como o meu nome Como a minha assinatura Na prefeitura Eu tenho que estar Com o meu kanji Registrado na prefeitura No meu caso Mesmo eu tendo Eu sei que esse é o kanji Do meu nome Mas a prefeitura Não sabe Se eu só informar O romaji Que é a letra romana Que a gente escreve normal Não vai bater Tá? Então se você quiser também Você precisa registrar Na prefeitura Quando você for lá Fazer esse registro Você tem que falar Não, olha Esse é o meu Ate-di É assim que eu vou escrever Meu nome aqui no Japão E mais um adendo Se você não quiser Registrar katakana Nem atender na prefeitura Você só registrou O seu romaji Você pode também Fazer o seu rancor Com o seu romaji Contanto que você Coloque o nome Que tá na prefeitura Entendeu? Aí se você fizer isso Beleza Vai lá e vai valer Mas aí Erika Eu tenho Trinta sobrenomes Duzentos nomes Como é que eu escolho? Você vai ter que escolher Um ou outro Porque Como vocês podem ver Ele é bem pequenininho Não entra muita coisa Eu acho que nesse aqui Talvez entre até mais uma letra Não tenho certeza Existem outros tamanhos Existem rancos Mas com diâmetro maior E daí dá pra colocar Quatro, cinco caracteres Mas aí também tem que ver Porque as prefeituras Elas têm as regras delas E eu sei lá Se eu chegar com um carimbo Desse tamanho aqui Assim Que o seu nome inteiro Não vai valer Tá? Tem um padrão Que tem que seguir E isso depende de prefeitura Pra prefeitura Então Se você quiser registrar O seu rancor Tem que checar Essas regrinhas Antes de fazer o rancor Porque senão Você pode jogar dinheiro fora Tá bom? E aí vocês me perguntam Érica É realmente necessário Que o estrangeiro Faça um rancor? E eu vou falar pra vocês Que não Tá? Não precisa Normalmente Tudo que necessita De rancor Pra estrangeiro Os japoneses Deixam você utilizar Só assinar Só que por exemplo Um problema Que eu tive muito aqui É com o banco Porque quando Porque todo lugar Que eles mandam você assinar Eles vão te dar Um espaço desse tamaninho Assim ó Que é pra colocar Esse carimbo Tá? E nesse lugar Você vai assinar Só que você tem Um nome gigante Aí você tem que dar Um jeito de assinar Seu nome gigante Num buraquinho daquele E o que acontece? Você acaba assinando De forma diferente Do que você assinaria No Brasil E foi o que aconteceu comigo Eu acabei assinando Do jeito mais simplificado E eu nunca lembro Como é que é A maldita da assinatura Aí toda vez Que eu tenho que fazer Alguma coisa lá no banco Dá um rolo dos cacete Porque eu não lembro Como é que é a assinatura Sabe? Então se eu tiver Um guin coin Fica muito mais fácil E é por isso Que eu decidi fazer um Entendeu? Agora Se você conseguir lembrar Exatamente como foi feita Essa assinatura Você não deve ter Problema algum com isso Então É... Não é realmente necessário Mas assim Eu acho que é uma Lembrancinha bem legal Pra levar de volta Pro Brasil Sabe? É mó bonitinho E depois Se você quiser Firular nas cartinhas Pros seus crushes E coisas assim Você pode colocar O seu carimbinho Se ele não tiver Nem valor oficial Aqui no Japão Lembra disso Tá gente? É... Então É isso Eu espero que eu tenha conseguido Esclarecer um pouquinho Todas as dúvidas Que estavam surgindo Em cima desse assunto Né? Então Apesar de eu ter feito O meu rancor Ele só vai valer Oficialmente Se eu registrar Em algum órgão Beleza? Não tem como Eu fiz um rancor A pessoa roubou Ela já consegue Dominar a minha vida Não Não é assim Que as coisas funcionam Tá bom Gente? Já passou um pouquinho Mais inteligentes Que isso Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês tiverem mais dúvidas Ou comentários Escreve aqui embaixo Eu sempre respondo Eu sempre respondo Ou pelo menos Eu deixo um likezinho Lá Tá bom? Porque eu leio tudo Se vocês gostaram desse vídeo Deixa um likezinho Se você não é inscrito No canal Se inscreva Apesar de que eu tô demorando Muito pra postar as coisas Desculpa gente Mas é porque Tá difícil a vida aqui Cara Eu tô muito ocupada Ultimamente Inscreva no canal Para ter mais videozinhos Sobre o Japão Se vocês tiverem sugestões De temas Sobre o Japão Que vocês gostariam Que eu falasse Ou mesmo De outras coisas Que eu fazia No meu canal Tipo covers Tipo gaming E tipo tudo Porque eu sempre Fiz de tudo Nesse canal Escreve nos comentários Que daí eu vejo Se eu consigo fazer Ou não Muito obrigada Tenham todos Uma ótima manhã Tarde ou noite Final de semana Semana Seja lá Que hora Você esteja assistindo Esse vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau